O Bautista, o atacante do Chivas, falou assim, não, a defesa do São Paulo é lerda, pesada, lenta, esse Lugano aí, só dá ponta-pé, não joga nada, não joga nada. No jogo, o Lugano ganhou as paradas, ou quase todas, do Bautista, né, e depois, aí depois, acho que aí o Lugano foi bem feliz no jeito, depois de fazer a... foi a hora dele, né, 3x0 a favor. O Bautista ali, aí o Lugano começou a... olha lá. Falou? Eu acho até que eu sei o que ele falou ali. Foi uma leitura labial em castelhano. Foi em castelhano, foi em espanhol. Aí o Lugano tomou a pancada, deu resultado, o Lugano foi muito diferente daquilo que a gente temia que o Lugano pudesse fazer, né, resolver a parada, ao contrário, ele fez o Bautista tomar um cartão amarelo. Não resolveu a parada na... na força, ele resolveu ali na malícia. Foi dedicadíssimo durante o jogo, para não dar espaço, para não deixar o Bautista fazer nada. Fez uma bela partida. Fez uma bela partida. E respondeu dentro do campo, ouviu, falou e foi assim. No começo ele deu uma chegada no Bautista, que o Bautista ficou uns 10, 12 metros mais para trás. Ele disse que ele falou isso, né? Ah, essa aí foi sensacional, né? O Bautista erra... Só um pouco. E o Lugano? Pô, essa é a boa provocação. Esse tipo de provocação é interessante. Ah lá, tirando saia. E depois do jogo, o Lugano falou sobre o duelo, falou sobre o Bautista. Vocês não conhecem a história dele. Mas o maior castigo dele não é perder o jogo. O maior castigo dele é cada dia ter que soar no espelho, né? E convivir com sua personalidade, com sua personalidade, até que... Acho que... Não desejo isso para ninguém, né? Porque, coitado do que ele deve sofrer, é muito feio, né?